Hoje você vai aprender a viralizar com conteúdos de Minecraft no YouTube. E bom galera, na verdade não é bem simples assim, porque o conteúdo de Minecraft já está bastante saturado. Mas hoje eu vou estar trazendo algumas dicas que podem te ajudar a viralizar aqui no YouTube. E bom galera, eu me chamo DarkonusBR, então vamos para o conteúdo. Primeira dica, conteúdo inovador. Eu não sei se vocês sabem, mas o Minecraft já tem muitas pessoas que gravam Minecraft. Então é muito difícil você fazer um conteúdo que não tem aqui. Porque o que vai interessar mesmo o público são conteúdos inovadores, que nunca foram vistos antes. Então eu indico a você que antes de criar seu canal, já pensa aí como é que vai ser seu nicho, entendeu? O que você vai se inspirar para fazer, qual conteúdo inovador você vai estar trazendo para que as pessoas curtam seu conteúdo. Segundo, postar shots. Pessoal, vocês não sabem o quanto importante é você produzir um shot bom. Porque o shots, ele ajuda muito o seu canal de Minecraft. Afinal de contas, quando você posta um shot, a chance dele viralizar é muito maior do que um vídeo normal. É umas 100 vezes maior galera. Eu posto shots aqui no meu canal, e eu pego 5 mil visualizações. Em um vídeo normal eu pego 100 galera. Então para vocês verem aí como é que é muito mais vantajoso você postar shots para conseguir inscritos, para aí estar monetizando seu canal no futuro. E a terceira dica é a estratégia não trabalho. Como é que funciona essa estratégia não trabalho galera? A estratégia não trabalho é a seguinte. Não adianta você quebrar uma montanha no Minecraft que ninguém vai assistir. Ainda mais quando você está pequenininho no YouTube. O não trabalho funciona da maneira que você vai gravar, por exemplo, tutoriais, coisas mais simples no começo. Porque se você começar a gravar conteúdos muito complexos por seu canal, e você não vê resultado, você vai desanimar. Cara, você vai desanimar muito. Eu já postei conteúdos aqui muito bom, que eu fiquei aqui umas 10 horas produzindo. E ainda assim, teve poucas visualizações. Então galera, não se esforça tanto em produzir um conteúdo assim, extravagante. Porque às vezes ele nem vai ficar tão extravagante assim, porque você está no início e está aprendendo ainda. E também, às vezes as pessoas não vão nem assistir. Porque você se esforçou tanto, mas não trouxe, sei lá, um conteúdo inovador. Você não postou com frequência. Você está postando um vídeo por semana. Tenta postar mais galera, porque é mais importante uma frequência do que você fazer um conteúdo fenomenal, entendeu? Tenta postar com frequência e não desanima galera, que com o tempo você vai melhorando o seu conteúdo. Quarta estratégia. Remover botões. Galera, se você está gravando Minecraft pelo celular, já deixa aí nos comentários aí. E bom, se você está gravando pelo celular, provavelmente você está gravando com esses botõezinhos aqui, que ficam incomodando quem está assistindo. E bom galera, eu particularmente não assisto quem grava com esses botões. Então eu vou estar deixando aí no comentário, o meu vídeo ensinando a tirar esses botões que ficam incomodando os seus vídeos de Minecraft. Você remove eles e pronto galera, você já está com algo a mais para o seu conteúdo. Porque esses botões, eles atrapalham muito quem está vendo. E a quinta dica. Não seja uma pessoa prolixa. O que é essa pessoa prolixa? O significado de prolixa é não ser objetiva. E bom galera, você está assistindo esse vídeo aqui até agora, porque eu estou sendo objetivo com você. Eu estou te passando algumas dicas que eu acho que é importante. E eu estou passando isso de forma clara e objetiva. Então se você não deixar as coisas de forma clara e objetiva no seu canal, muito provavelmente ele não vai viralizar aqui no YouTube. Porque as pessoas vão entrando no seu conteúdo e vão dormir. Então galera, grava conteúdo e não seja prolixa. Seja direto, ainda mais no começo. Sexta dica. Frequência. Como eu disse aqui na terceira dica, que é a estratégia de não trabalho. É às vezes mais importante você ter uma frequência nos seus conteúdos. Do que você gravar um conteúdo extraordinário assim. Uma vez na semana, entendeu? Tenta, sei lá, postar quatro vezes na semana. Vai ajudar muito, ainda mais se o seu canal é pequeno, entendeu? Junta aí com os shots. Que vai te ajudar muito a crescer aqui rápido no YouTube. Sétima dica. Não desista, galera. Não importa o quanto você esteja frustrado gravando seus vídeos. Se você desistir, vai ser pior. Tantas vezes que eu já desisti do meu canal. E eu percebi que quando eu estava fora, eu continuei ganhando inscrito. Eu continuei ganhando visualização. Então, cara, se eu tivesse focado no canal e não tivesse desistido, eu teria ganhado muito mais. Então, cara, não desista do seu canal. Galera, Minecraft é um conteúdo que é muito prazeroso você gravar, ainda mais se você curte. Então, cara, nunca desista. E eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas. Até o próximo vídeo. Se inscreva se você gostou. Deixe o like. E manda pro seu amigo que grava Minecraft também. Até o próximo vídeo. E falou!